A cada avanço de tempo do relógio, vários LEDs se iluminam, um após o outro. Os jogos de luzes que se deslocam de um lado para outro são muito comuns hoje em dia em muitos letreiros luminosos das nossas ruas ou praças. Com este circuito poderemos, a pequena escala, realizar um jogo de diodos LED que fornece informações contínuas, acendendo-se um diodo LED atrás do outro de forma que parece que se desloca, embora existam mais possibilidades. O circuito O circuito ilumina, um a um, os diodos LED, LD1 a LD8, de forma que a cada impulso de relógio o diodo seguinte se ilumina até chegar ao último, onde volta a começar pelo primeiro. Isto acontece a uma velocidade que pode ser controlada mediante o cursor do potenciômetro P1, que marca o ritmo de deslocamento do LED aceso. Obtenção do relógio Obtenção do relógio O sinal de saída depende diretamente do valor dos componentes R2 e C1. A frequência vem dada pela fórmula F igual a 1 sobre 1,1 vezes R2 mais P1, vezes C1, que com os valores do circuito nos dão margem de frequências bastante amplo ao variar P1. Estas frequências se traduzem em que, entre o acendimento de um diodo e o seguinte, há um tempo grande quando a frequência é pequena, e menor quando a frequência é maior. Funcionamento Uma vez conhecido o funcionamento do relógio do circuito, que vai ser o oscilador astável, vamos aconectá-lo ao 4017 na sua entrada de relógio, CLK, para que possa funcionar. As outras duas entradas deste circuito integrado, R, S, T, IE, M, A, as levamos ao negativo da alimentação, já que, se não fosse assim, as saídas não mudariam de uma seguinte em cada ciclo de relógio. Os cátodos dos diodos LED se unem a um resistor único, R4, já que só há um LED iluminado de cada vez, de maneira que o resistor limitador só atuará para um diodo. Experimentos A nível de componentes o que podemos fazer é aumentar ou diminuir o valor das resistências e o capacitor do oscilador para obter outros tempos, se a variação entre uns e outros não é do nosso gosto. Um aumento no valor dos mesmos tornará o deslocamento ainda mais lento e, ao contrário, uma diminuição de qualquer um deles o tornará mais rápido. O mais fácil é substituir o capacitor por um de 1 microfarad, ou de 10 microfarad, para aumentar o ritmo, ou ligar em paralelo um de 22 microfarad e outro de 10 microfarad para conseguir uma velocidade menor. Primeiro momento, ligando a alimentação, a corrente flui para energizar o CI do negativo até o pino 7 e do 14 até o positivo. A pouca carga presente nas entradas 1 e 2 torna-o nas positivas 1, levando a saída 3 para 0 e 5 e 6 também. Como estão negativos, a carga segue por R2, 3K9 e P1, se dividindo. Uma pequena carga segue para R1, 1 mega, e a maior para C1, de 22 microfarad. Como a saída 4 se tornou 1 positiva, a tensão em C1 aumenta. Passado algum tempo, a tensão em 1 e 2 fica muito negativa, tornando-as 0. Isso leva a saída 3 a valer 1, junto com 5 e 6, e a saída 4 indo a 0. Essa oscilação, levando a saída 4 a 1 e a 0 alternadamente, gera pulsos para o pino 14 do 40 a 17. Segundo momento. A energização do CI ocorre do negativo ao pino 8 e do pino 16 ao positivo. Os pulsos provenientes do pino 4 do 40 a 11 são recebidos no pino 14 e acionam saídas sequenciais. Dependendo da velocidade da oscilação, cada saída é ativada em 1 e logo desligada, passando para a outra saída. Os LEDs iluminam a velocidade dessa oscilação. O pino 15 está no negativo, então não reseta. O pino 13 está no negativo, habilitando o pino 14. Esses são luzes em movimento. Se você alterar a frequência aqui, ele passa a ficar mais lento. Quase parando. Da vez que eu giro aqui... Está no máximo da lentidão. Agora se eu acelerar... Aí está falhando o 7. Um guarda de pega, outro não pega. Já voltou. Agora vai, olha, olha! Tchau! 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 Tchau!